Isso aí, tem que ter vontade, tem que ter a vontade de você mudar os seus hábitos alimentares e já aproveite todas as nossas receitas. Que receita deliciosa é essa que eu acabei de provar, tá? Um frozen de pitaya, então se você perdeu todas as nossas receitas, é só você acessar a plataforma, o portal do SBT Interior, tá tudo lá. Tem cada receita deliciosa, fácil de fazer, de baixa caloria, vale a pena, ok? Bom, mais uma pergunta aqui no nosso quadro. E é o Dr. Saulo, cirurgião plástico, vai responder. Olha só, qual a diferença da hidrolipo para lipoaspiração? Qual dos dois procedimentos é mais seguro e oferece um melhor resultado? Boa tarde, Dr. Saulo. Boa tarde, Maíta. Quero mais uma vez agradecer o convite. Maíta, a respeito da hidrolipo e lipoaspiração, elas se tratam de um mesmo procedimento cirúrgico, certo? A diferença, ela está em que a hidrolipo, ela é feita em um ambiente não hospitalar, geralmente são feitos em clínicas. Sempre se lembrando que a clínica, ela deve ter um alvará de funcionamento desse porte de procedimento cirúrgico, ok? Então, o que é usado no caso da hidrolipo? No caso da hidrolipo, é usada anestesia local. Já no caso de uma lipoaspiração em um ambiente hospitalar, ele pode ser feito sob anestesia peridural, anestesia geral ou anestesia local com sedação, certo? Até mesmo pode ser usado a RAC. Isso vai depender da escolha do anestesista e do cirurgião. A respeito de segurança, a cirurgia realizada em um ambiente hospitalar, ela é, sem dúvida, muito mais segura, ok? Muito obrigado e um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo.